Boa tarde galera, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Loucos por Pedras Então pessoal, eu criei esse canal para estar compartilhando com vocês Essa paixão que eu tenho, esse hobby que eu tenho de estar coletando e colecionando algumas pedras Eu não tenho nenhum conhecimento sobre pedras Enfim, lógico, tem alguns canais que eu assisto, que o pessoal tem um conhecimento O canal do Jair Monteiro, Pedras e Achados, tem o Adriano Pedras Preciosas Esse pessoal aí conhece muito sobre pedras Então a gente vai assistindo e vai aprendendo um pouco, vai sabendo o que são as pedras Quais os tipos de pedras Eu não vou arriscar falar o nome de nenhuma delas aqui Eu vou deixar por conta de vocês aí nos comentários Quem tem o conhecimento aí e quiser deixar nos comentários aí o nome de cada pedra que eu vou estar mostrando para vocês Então essa primeira pedra que eu vou mostrar para vocês aqui é uma pedra que tem bastante aqui na minha região Eu acho muito delas e geralmente elas são redondas Essa daqui estava emendada, eu quebrei ela para estar mostrando por dentro Tem um outro pedaço dela que eu não sei onde é que está Mas tem muito dela, então ela é uma pedra geralmente no formato arredondado E aí quando quebra ela, ela é assim por dentro Tem bastante, tem grande, tem umas pedras bem grandes, tem umas menores um pouco E essa é uma delas, então é uma pedra que eu acho muito, eu acho bonita Aí eu guardo A outra pedra que eu acho bastante aqui, que a gente tem muito delas também aqui É esse tipo de pedra É basicamente tudo na mesma região, conseguir olhar ali o mesmo formato de pedra por fora Só que uma a gente quebra, ela é assim e a outra tem esse formato Formato mais escurecido por dentro, de uma cor mais esfumaçada Ela geralmente é uma pedra um pouco mais, ela é redonda também, só que um pouco mais achatada Também não sei o nome dessa pedra Quem quiser deixar nos comentários aí o nome Depois eu vou estar lendo aí No próximo vídeo eu vou estar Vou estar colocando o nome de cada uma aí, falando o nome de cada uma delas Uma outra pedra também que eu achei Tem bastante também Tem esse formato também É essa daqui Se conseguir ver, ela tem umas formações em cima assim Ela tem uns outros cristalzinhos assim, cravados nela Uma pedra que tem bastante também Ela tem esse formato meio liso nessa parte Na parte de fora dela assim Geralmente eu encontro ela assim já, entendeu? Não preciso quebrar ela Geralmente eu acho elas dessa maneira aqui Outra que tem bastante aqui É esse tipo de pedra Tem umas menores Tem essa aqui que é um pouquinho maior Tem umas bem maiores Ela tem uma outra cor dentro assim Mas eu não vou conseguir Não vou conseguir pegar bem Eu tenho pedra assim também Essa pedra aqui eu acho ela muito bonita Ela tem essa diferença ali de cor Já vi alguma coisa sobre essa pedra Que tipo de pedra que é Mas não vou arriscar falar o nome Vou deixar por conta de vocês aí nos comentários Tem assim também que eu não achei muitas delas Até nem sei Tem horas que eu até desconfio que não seja uma pedra Mas eu achei mais dela E ela Eu já achei ela desse jeito aqui Ela é bem lisa nessa Bem plana nessa parte Uma parte só que ela é um pouco áspera Olhando ela na luz Ela tem Ela é limpa dentro Não tem Não tem nada assim Nenhum ponto Alguma cor diferente dentro dela Ela é dessa cor mesmo aqui Essa aqui é aquela mesma pedra ali Que eu falei pra vocês ali Que ela tem Esse tom esfumaçado dentro Outra formação de pedra Que a gente acha bastante aqui É esse tipo de pedra Tá Também é da mesma Quase que da mesma maneira Que eu acho Essas aqui Tem dessas Porém Essas aqui são umas pedras Bem grandes E Fácil de quebrar Qualquer pancadinha Que a pessoa bater Com metal Alguma coisa Ela já quebra Tem essas Essas formações aqui Quem puder Tá ajudando aí Identificar essa pedra Depois nos comentários aí A gente vai Vai tá vendo Eu tenho ela assim também Um pouco Basicamente da mesma cor Só que Com a formação dela assim Um pouco diferente Na Na base Essa tem uma Umas diferenças ali De camadas Essa aqui Essa eu já não tenho Tá vendo Também não Não conheço essa pedra Não sei o nome Tem assim também Tem assim também Que é basicamente Daquela mesma Daquela mesma pedra Que tem essas Essas camadas aqui De diferente Diferentes cores aí Mas tem a mesma formação Esses Esses cristais aqui Também eu acho uma pedra Bem bonita Então É o critério que eu uso Se eu encontrei a pedra Eu achei bonita Eu coleto Guardo E vai pra coleção Essa daqui Também é uma pedra Que acha bastante Dela Não achei Nenhuma Grande dela Geralmente Desse tamanho Menor Mas É uma pedra Que a gente Encontra muito Dela Tem umas Umas diferenças Assim De cor Olhando contra a luz É mais fácil De conseguir ver As diferenças Tá Mas Não sei se com essa Lupinha aqui Dá pra ver melhor Mas vamos Focar ela melhor Um pouquinho Pra ver Tá Essa aqui é uma pedra Que eu encontrei Só A única que eu encontrei Até agora Foi ela Até uma pedra Que eu achei Ela uma pedra Bem bonita Tá O formato Dela As cores Que ela tem É Tem essa Essa parte Aqui que é um pouco Mais Mais escura Eu não sei Se alguma coisa Parece um Enferrujado Sabe Então Eu não Não sei Não sei Que pedra Que é essa Não Não vou arriscar Falar Que pedra é Tá Deixar por conta De vocês Aí Ela tem Ela tem Essa base Dela Também Bem lisa Também tem Esse tom Um pouco Mais Parece Um Ferrugem Assim Que ela tem Dentro Dela É Uma pedra Bem bonita Eu encontrei Desse formato Assim Desse jeito Foi a única Que eu encontrei Até agora Aqui na região Onde Eu moro Tá Então É isso Aí Essa foi Uma das pedras Mais Mais Legais Assim Que eu já Encontrei É Uma pedra Que Enfim Uma pedra Grandinha Um pouco Até É uma pedra Muito pequena E a outra Pedra Que eu achei Aqui Tá Ela Ela tem Uma curiosidade Essa pedra Tentar focar Bem próximo Pra vocês Verem Ela tem Espécie De uma Não sei Dizer O que Que é Tem Um 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 Alguma Uma coisa Fossilizada Ali nessa Pedra Uma Raiz Que Fossilizou Ali na Pedra Eu achei Que talvez Era só Por cima Aí Eu quebrei Um pedacinho Dela Ali Pra ver Pra poder Tá Raspando E E Realmente Não é Só por Cima Não Ela tá Parece Que Encravada Na Pedra Tá Eu não quis Quebrar Mais Pra não Estragar A pedra Né Senão É uma Pedrinha Até Não é Uma pedra Uma cor Muito Diferente Né Basicamente É Quase Igual A Essa Outra Grande Aqui Ela Também Tem Um Tom Meio Esbranquiçado Parece Um Enfim E Aí É Isso Aí Deixa Nos Comentários Que Vocês Vocês Acham Que Pode Ser Essa Pedra Que Pode Ser Isso Que Tem Na Pedra Se Alguma Alguma Coisa Da Própria Pedra Mesmo Se Alguma Raiz De Alguma Folha Que Depositor Que Na Pedra Ficou Meio Que Fossilizado Ali Então A Princípio Para Hoje É Isso Tá Que Eu Tenho Que Eu Teria Assim De Mostrar Para Vocês Assim Meu Hobby Essa Paixão Que A A A A Algumas Pedras Vou Contar Com A A A De Vocês Pra A Gente Tá Classificando Essas Pedras Futuramente A Colocar A A Aprender Um Poco Mais Sobre Pedras E Tá Trazendo Um Poco Mais De Informação Para Vocês Lógico Que Eu Tenho Mais Algumas Pedras Ali Não Tão Não Tão Grande As Pedras Com Formato Um Poco Pequeno As Cores Um Pouco Diferente Futuramente eu vou estar trazendo Aí também nos próximos vídeos Essas outras pedras Que a gente tem aí Vou estar coletando também mais pedras Que eu for encontrando De diferente Vou estar postando aí no canal Tem mais um monte De outras pedras aqui E não vou estar colocando todas agora Porque senão o vídeo vai ficar muito Muito grande A gente tem aqui Eu tenho desse formato De pedra Eu vi alguma coisa aí falando sobre algum cristal De quartos Ou enfim, cristal de rocha Não sei se é, eu só achei essa aqui Então Vou deixar aí pra vocês O que vocês podem dizer Falar dessa pedra Tem algumas pedras mais Cor mais escura Com uns tons Mais esbranquiçado São umas pedras que não Na luz ali A gente não Não passa a luz por ela Então Presumo que seja Seja uma pedra bem 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 preta Bem escura Tenho assim Tenho assim Tem desse formato Assim De pedras Tem bastante também Dessas pedras Tenho outras colorações Também um pouco mais azulada Mais avermelhada As pedrinhas menores Um pouco mais avermelhada Tem uma pedrinha bem Bem bonitinha Tenho essas Enfim Tem mais um monte De outros modelos de pedra Que a gente Tá querendo Querendo classificar elas Conhecer um pouco mais de pedras E aí eu conto com a ajuda De vocês Poder deixar nos comentários Aí Quais são essas Que tipo são essas pedras O nome de alguma O tipo de rocha Que geralmente Apresenta essas Formações aí De pedras E Se você gostou aí Do Do canal Aí se Se achou legal o conteúdo Deixa aquele like aí Poder compartilhar Se inscrever no canal Aí futuramente Eu quero ver se A gente também vai estar Trazendo alguma coisa Sobre Detectorismo Também A gente não vai Pra nenhum lugar Muito Muito longe Assim né Pra fazer Essa coleta de pedras É basicamente Próximo aqui A casa onde eu Próximo da onde Eu moro mesmo Que tem Tem essas pedras Assim Então a gente Vai lá e Dá uma Uma coletada Lá nas pedras E classifica Ali as que são mais As que a gente Mais Mais gostou A gente coloca aí Pra vocês Beleza? Valeu!